Verão combina com conforto e estilo. E aí eu falo da sandalharia que fica localizada no Solar Tambaú, próximo ao bucho de Itamandaré. E é a franquia, gente, de sandálias personalizadas. É também multimarcas que chegou com esse novo conceito de negócio aqui em João Pessoa. Oferecendo as melhores marcas do segmento e um sistema de personalização exclusivo por imagem digital. Então lá você encontra, entre as principais marcas, você encontra Crocs, você encontra Havaianas, Grandene, tem Reserva, tem Colt, tem Cavaleira, Coca-Cola e muitas outras marcas. E o melhor, você pode personalizar com a imagem que você quiser. A foto do seu pet, o seu artista predileto, a marca da sua loja, ou seja, aquele momento especial, o seu grande amor também. Quem escolhe é você. Então você vai escolher a sua própria imagem ou a foto. Enfim, você vai sair da loja em apenas 10 minutos com a sua sandália personalizada, com a camiseta e muitos outros produtos personalizados ao seu gosto. É uma excelente opção para o mercado, inclusive corporativo, que oferece não só sandálias, mas também camisetas para casamento, para evento, para formatura, entre outros. É tudo topástico lá na sandalharia. É a loja que vai personalizar os seus pés. Fica na Avenida Antônio Lira, número 751, no Solar Tambaú, próximo ao bucho de Tamandaré. Na telinha está o WhatsApp 991-204157. Ou siga no Instagram, adorossandailharia. Por falar nisso, eles enviaram aqui, gente, um modelo que eu fiquei apaixonada. Imagina aí, mãe e filha igual. Ó, essa aqui é a da filha, no caso, a de Lavínia. E a mamãe vai igualzinha. Olha que coisa linda. Arrasaram. Então vai no QR Code que está aparecendo aí, você vai direto para o Instagram da Adoro Sandalharia. Adoro Sandalharia. Música